Salve, salve galera, boa tarde Como aqui na caro-moto Vou apresentar pra vocês a XTZ Cross 150 É uma moto já Rodada aí no Aqui na Ruzua Mota muito boa Ela é boa pra estrada de chão Pra você fazer A viagem longa Essa moto aqui Ela tem um diferenciado da 2016 Ela veio com essa tonalidade aqui De cor, diferenciada Essa cor aqui Ela É uma moto que Tem uma cela Muito boa Eu gosto da montada dessa moto aqui Ela é 150 Todo mundo já sabe aí no mercado Ela O painel dela Tem um contra-giro Tem um indicador de combustível Né Indicador de marcha O KM E a velocidade Aqui O diferencial Na ela Lá Segunda marcha Que ela tá Isso eu acho muito interessante Que a Yamaha fez Por quê? Você tá andando Você sabe Que marcha que você tá Entendeu? Entendeu? É... Dá pra você ter uma noção Das marchas Olha lá Carro no neutro Né? Como ela tá parada Primeira Segunda Não dá pra pôr terceira Não Vai contando tudo As marchas É isso aí Ela Vem com o diferencial Da 2016 O que que ela tem Diferente Ela tem Esse pisca Que ela vem Que eu acho Bom também Que você quiser dar um sinal De luz Pra alguém Que tá te ultrapassando É... Conhecido seu também Você vem e dá um sinal Aqui Só não pode Fazer isso Pra dar sinal De quê? Que vem ter uma blitz Alguma coisa Isso aí Não convence Você dar sinal Algum instru... Instrui... Que tiver alguma Instruição na rua Na avenida Na rua Na BR Aí você vem E faz isso aí Entendeu? É uma motinha Você pode fazer Uma viagem longa Muito boa Eu gosto De andar nessa moto Ok? Galera Você que curte Os meus vídeos aí Os novos Aí Deixa o joinha Deixa um comentário Pede pra ele mostrar Outras motos Que você quiser Que eu tô aí Mostrando pra vocês Vai ser um Imenso prazer Mostrar as motos Você que vai assistir O vídeo Se inscreva no canal E compartilhe Ok? Um abraço a todos Fico com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau